Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamiris chegando novamente, diretamente da TV UP, a TV feita por você, canal 28.1, que eu tenho o maior orgulho. Abraço para todos vocês que estão acompanhando o programa da Tamiris todos os dias. E lembrando que o programa da Tamiris está lá no meu canal também no YouTube, procure lá, programa da Tamiris. Vocês vão encontrar assim, programa da Tamiris, estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos em todos os lugares e vocês encontrarão. E fale para os seus amigos que a Tamiris agora está na TV UP, ok? Hoje nós temos pediatra no programa, a doutora Ellen Cunha. E nós vamos falar um pouquinho a respeito de febre. Até ela postou, né, uma chamadinha que ela estaria no programa da Tamiris, que a gente, nós estaríamos falando a respeito de febre. Por que a febre? Por que a febre aparece? Olha, é muito curioso. Então, nós vamos conversar com quem entende, né? Eu vou para o Apoio Cultural e volto já já com ela. Oi, gente! Eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteio sem anais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar! Já de volta do nosso Apoio Cultural. Então, agora, a doutora Ellen Cunha, pediatra, estará falando com a gente. Ela já passou pelo programa da Tamiris muitas vezes. E eu gosto muito de conversar com ela, né? Porque ela fala das crianças, ela teve bebê há não muito tempo. Tudo bem contigo? Tudo bom, Tamiris. Muito obrigada pelo convite. Eu também adoro estar aqui conversando com a Tamiris e com vocês. E sim, tenho um bebê e tenho mais mocinho. Então, vivo a pediatria na prática. Verdade! Que idade está já o nosso bebê? O Otávio já está com 11 meses, quase, e o Theo com quase 5 anos. Verdade! Eu acho que a última vez você estava pertinho de ter o bebê. Pertinho, já estava com 8 meses, eu acho. É verdade, tem muitas fotos suas. É, quando ela estava assim, né? Barriguinha bem grande. Bem grande. A gente olhava para ela e falava assim, meu pai, vai nascer a qualquer momento. Exato. É, e nasceu logo mesmo, acho que levou umas 2 semanas, né? Doutora Ellen, eu tenho uma grande curiosidade a respeito da febre. Por que que a febre aparece, né? Ela vem, às vezes uma febre não muito alta, às vezes muito alta. E os pais têm um medo, assim, da criança ter convulsão por motivo da febre. E daí corre, dá um banho frio na criança. Vamos falar sobre esse assunto? Vamos. Que é bem interessante. A febre não é um medo só seu, nem só dos pais. Ela é um medo de todo mundo, geral. E eu vou confessar para vocês, quando acontece na minha casa, também me dá uma agonia no coração. Mas, o meu lado racional tenta combater o lado emocional. Vamos entender, então, o que é a febre. A febre, pessoal, é a temperatura elevada do corpo, acima do que é esperado, a fim de que combata-se algum processo inflamatório. Ou seja, a febre, ela é muito, está muito, muito mais complexa do que somente elevar a temperatura. Existe uma resposta do nosso organismo frente a uma infecção. Então, quando nós temos medo da febre, na verdade, nós deveríamos olhar para a febre com os outros olhos. Ela nos auxilia. Na verdade, o nosso corpo aumenta a temperatura para tentar combater uma infecção. A febre é uma dica que tem alguma coisa errada no organismo. Exatamente. Ela é um sinal de uma resposta inflamatória frente a uma infecção, na maioria das vezes. Não somente infecções causam febre. Outras condições também podem levar a febre. Um exemplo, desidratação, algumas doenças autoimune, alguns tipos de câncer podem levar a ter febre. No entanto, a resposta mais comum, a febre, é frente a agentes infecciosos, vírus, bactérias, fungos. Até com um simples resfriado já aparece uma febre, né? Que é a causa mais comum disparada de febre, principalmente na pediatria, né? Resfriado, gripe, vírus. Tudo isso pode aumentar a temperatura do nosso corpo. É verdade. Agora, o banho. Muitas pessoas, a criança está com febre, dá um banho. Então, vamos lá. E daí? É um grande mito. Um grande mito, tá? Qual é a indicação de banho na febre? Nenhum, tá? Alguns médicos mais antigos, familiares, isso era usado realmente, né? Mas, a fim terapêutico, para tratar a febre, não existe nenhuma evidência científica. Muito pelo contrário. Se o seu filho está em casa, tem uma temperatura elevada, então vamos falar dos números, né? O que é a febre? É uma temperatura de 37,8 ou mais. Alguns protocolos utilizam até 37,3, o estado onde a temperatura já está elevada. Mas, o protocolo que nós pediatras mais utilizamos é aquele que fala que temperatura elevada de 37,8 ou mais é uma temperatura que merece atenção. E aí, nós vamos utilizar uma terapêutica ou medicamentosa, né? Ou, simplesmente, observar. Por quê? Quando a febre não vem com sintoma, então aquela criança está com uma temperatura elevada, mas está ativa, está bem, está tranquila, a gente pode observar, diferente daquela criança que a temperatura elevou e a criança realmente teve um rebaixamento importante. Está moada, está muito quietinha, está muito desanimada. Aí, a gente medica. Agora, orientar o banho, não existe esse consenso. E também, se for dar o banho, tem que ser um banho, assim, gostoso, até talvez para relaxar a criança. O banho, ele só serve para relaxar a criança, exatamente. E aí, seria um banho morno, aquela história de banho gelado na febre. Pensa comigo, pessoal, a febre deixa o corpo todo dolorido. Exato. A febre, como você perde calor para o meio, você está com muito frio. E aí, você vai lá e bota a pobre da criança num chuveiro gelado. Então, não existe consenso nenhum a respeito do banho na febre. Na verdade, nós, os pediatras, os médicos que estão bem orientados, atualizados, não existe esse consenso. Verdade. A nossa temperatura agora está mais amena, né? Já graças a Deus, estamos aí nos... Bom, o Moarama chega já a fazer 30 graus, 31 graus. Mas nós tivemos temperaturas muito elevadas. O que fazer com as nossas crianças, quando nós estamos no calorão, assim, a sensação térmica de 45 graus. Lá em Foz do Iguaçu, a sensação térmica chegou dias lá de 50 graus. Meu Deus, então... É muito quente. Primeiro ponto importante, né? Os bebês. Sempre. Não vamos vestir demais os nossos bebês. Existe uma temperatura no bebê pequeno que é uma hipertermia causada pelo excesso de roupas. Doutora, eu não sei quando... Desidrata a criança. Além de desidratar, a criança faz realmente uma temperatura pelo excesso de roupas. Então, isso é muito importante. Está calor. Os bebês também sentem calor, né? Nada de vestir demais os bebês. Crianças maiores. Líquido. Não fique esperando o seu filho pedir água. Ele não vai pedir. A criança pequena não para para tomar água. Você precisa estar oferecendo o tempo todo. Até os adultos, né? Exatamente. Você imagina a criança pequena. Exatamente. Então, ofereça o tempo todo. Seja repetitivo. É garrafinha colorida, é estimular, é copo com canudo, para que essa criança tenha acesso. Pega a garrafinha, coloca lá no chão onde a criança brinca, deixa o alcance da criança para ela realmente ir ali o tempo todo, chupando o canudinho, bebendo. Ela precisa estar exposta a essa água, tá? Alimentos mais leves. Então, frutas. Use e abusa. Se a criança já come... Corta, coloque em pratinhos coloridos. Exato. Se a criança já come, use e abusa. Frutas, melancia, laranja, mexerica. Maçã. Maçã. Tem bastante água. Então, use e abuse dessas coisas, né? E, já aproveitando o gancho, vamos falar um pouquinho do que a gente está vivendo atualmente, que é o quê, né? Esse surto maluco. O que é grave. Louco, ensandecido da dengue. Verdade. Todo ano, pessoal, a gente já espera que exista esse aumento no número de dengue, quando entra esse tempo do ano, tá? E aumentou bem, hein? Mas, esse ano, nós tivemos um aumento exorbitante. Gente, isso está um surto. Está um surto. Está, sim, no país inteiro, tá? Então, tenho colegas de São Paulo, Santa Catarina. Então, assim, de norte a sul, nós estamos tendo esse problema de dengue, né? E, aí, o que a gente precisa fazer? Proteger nossas crianças, né? A forma de proteção é o uso do repelente. Além das medidas que competem a nós. Higienização, evitar água parada, né? Matos, entulhos. Então, se tem alguma coisa dessa próxima à sua casa, evite, fale, busque, busque ajuda, limpeza. Quanto mais limpeza, melhor. E o uso do repelente. Lembrando que nós estamos hoje, Tamir, algo que nunca foi visto, uma confusão de sintomas. Dengue, covid, influenza, que é a gripe comum, estão se sobressaindo. Bagunça tudo? Bagunçando tudo. É tudo muito parecido. Pegando crianças, às vezes, com sintomas múltiplos, com covid, com dengue. Com covid, com influenza. Então, olha só o nível de gravidade que a gente está tendo, né? Então, pensando lá na febre da dengue. Primeira coisa, não mediquem os seus filhos em casa sem indicação do seu pediatra, tá? A dengue, aqui vale, eu vou até pedir a sua permissão para fazer esse alerta para vocês. No tempo em que nós estamos, pessoal, não utilizem anti-inflamatório para medicar os seus filhos. Teve febre, a temperatura subiu, 37,8 ou mais? Eu sei, eu sou mãe, lá em casa eu tenho tipirona, eu tenho paracetamol, tenho guardado. Não utilizem anti-inflamatórios. Ibuprofeno, cetoprofeno, melhoral infantil, nimesulida, não façam uso. Por quê? Um dos únicos, às vezes, sintoma da dengue é a febre, certo? A dengue, ela trabalha, ela age, né? Então, o bichinho da dengue, um dos mecanismos de ação dele é atrapalhar a nossa coagulação do sangue. E o anti-inflamatório aumenta esse atrapalho. Então, o que acontece aí? Eu aumento o risco de dengue hemorrágica. Então, não mediquem o seu filho com anti-inflamatórios. Em tempo de dengue, a gente não tem em casa anti-inflamatório já para evitar problemas mais graves. E nós estamos vendo crianças com derrame pleural, crianças com pneumonia, crianças com sangramento digestivo, importante. Problema renal também, porque é o anti-inflamatório, é perigo. Exatamente, tá? Então, assim, pessoal, evitem, tá? Precisou medicar? O bom e velho de pirona ou o paracetamol, se não tiver nenhuma contraindicação. E se tiver, a indicação do seu pediatra. Gente, prestaram atenção, porque a dengue hemorrágica está acontecendo muito também ou não? Ela é menos frequente, mas como a gente tem casos aumentados, graças a Deus, a grande maioria dos casos, elas são leves. Mas como tem um número de casos muito aumentado, a gente está vendo a dengue hemorrágica exacerbada também, né? É, recentemente, um pacientinho meu de outra cidade, eu atendo telemedicina também, né? Sim. Então, um pacientinho meu, eu tive a infeliz notícia de que ele teve uma complicação da dengue, né? Então, ele passou mal, foi buscar o atendimento presencial, né? Eu sempre peço nos meus atendimentos de telemedicina que a criança tenha um pediatra presencial já para essas emergências. Sim. E, infelizmente, ele chegou lá e ele evoluiu com uma dengue hemorrágica, né? Graças a Deus, ele teve um desfecho favorável, mas é uma coisa que eu não desejo para nenhuma mãe. Eu passei por isso. Gente, fica horrível, eu vi uma coisa. Criança de UTI, criança grave, não é legal, né? Não é legal, graças a Deus, a gente tem mecanismos, modos de reverter essa situação, mas esse bebezinho acabou indo, enfim, ele se recuperou. Mas fica um alerta para vocês, pessoal. E eu sei que tem muita gente em casa que uma das primeiras coisas que faz é oferecer o bom e velho ibuprofeno. Então, não façam isso. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já com vocês, com a doutora Ellen, ela que é pediatra, Ellen Cunha. E lembrando vocês que ela é médica do SAMU também, ela atende no consultório, mas ela tem muitas informações. Falamos, é claro, da dengue, mas nós não podemos deixar de falar repelentes. Será que os bebezinhos podem usar repelente? E se pode, qual o tipo de repelente? Será que a gente pode usar qualquer um? Nós vamos discutir isso depois do nosso apoio cultural. Volto já. Tchê, CTG Rincão dos Chetás te convida para a 5ª Costela ao Fogo de Chão, já tradicional no dia 1º de maio, a partir do meio-dia, no Parque de Exposições de Humarama. Apenas 50 pila por pessoa. E à tarde, uma domingueira, uma canuda para dançar umas quantas vaneiras com o grupo Cantor Tchê. Então, não perca essa oportunidade. 5ª Costela ao Fogo de Chão, do CTG Rincão dos Chetás. Você sabia que com apenas R$ 100, você já participa da poupança premiada no Cicred? É isso mesmo. Você concorre a prêmios de R$ 5 mil por semana, R$ 0,5 mil em outubro e R$ 1 mil em dezembro. Com apenas R$ 100, você vai participar de mais de R$ 2,5 milhões em prêmios. Isso mesmo, vem com a gente. Já de volta do nosso apoio cultural. E a doutora L agora estará falando sobre repelentes. Doutora, a mamãe pode usar qualquer repelente no seu bebê? Ou tem restrições? Algumas restrições. Para começar, os repelentes, eles recentemente apareceram algumas marcas que foram liberadas para bebês de 3 meses ou mais. Infelizmente, antes do terceiro mês de vida, nós não temos repelentes seguros para a pele de nenhum bebê. Não tem. Então, o bebê está liberado a usar repelente com cuidado a partir do terceiro mês de vida. E não são todas as marcas. Quando nós vamos escolher um bom repelente para os nossos bebês, para as nossas crianças, nós precisamos levar em consideração os compostos daquele repelente. Então, hoje nós temos alguns repelentes que são feitos por produtos. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Nós temos os produtos de óleos essenciais, que o mais conhecido é a citronela. O óleo essencial, ele não tem um efeito tão longo e não tão bom para a proteção da dengue. Então, geralmente não é a nossa primeira indicação no consultório. Existe um outro que é feito de D-E-E-T, D-E-E-T, D-E-E-T. Esse composto é um composto que tem uma boa durabilidade, mas ele é um pouco mais tóxico para a pele das crianças. Então, ele está liberado lá para crianças maiores e a gente realmente não indica também, por não ser o melhor que existe. E nós temos um terceiro, que são aqueles à base de Icaridina. Esse sim, nós orientamos com mais segurança para crianças de seis meses até acima, certo? Há alguns, existem duas marcas, para ser mais exata, que tem essa liberação para crianças a partir de três meses. E aí, quando a gente vai falar de escolher o repelente, então essa criança de três meses, ela vai se beneficiar quando? Quando o risco de ficar sem supera o benefício. Certo? Então, por exemplo, o bebê de três meses, ele tem mais risco se ele ficar sem o repelente ou com o repelente? Hoje em dia, ele tem mais risco se fica sem, porque nós estamos no meio de um surto. Então, a indicação é que a gente utilize. O tempo todo, várias reaplicações? Não. Ah, eu moro num local onde realmente dentro de casa não tem pernê longo. Então, se eu vou lá fora, vou em um passeio, eu aplico repelente, né? A aplicação desses repelentes que contém icaridina, elas são um pouco mais longas, protegendo o bebê e a criança por mais tempo. Entendeu? Quando a gente vai escolher, então, esse produto, a gente precisa levar em consideração, então, o composto, né? A gente sabe, então, hoje que os de icaridina são os melhores para as crianças, certo? E a gente precisa levar em conta, principalmente, se ele tem ou não tem parabeno. Vale muito a pena ver isso. Então, aquelas marcas que são hipoalergênicas, que não contém parabenos, nada que tem cheiro, nada que tem cor, tudo isso vai beneficiar a pele da criança, tá? Lembrando que, quando for escolher, é importante analisar no rótulo o tempo de aplicação. Não adianta mandar a criança para a escola sete da manhã, aplicar e achar que até as quatro da tarde vai estar protegido. Então, eu preciso ver o tempo de aplicação. E ainda vale a pena mais uma informação. Mãos e rosto precisam estar livres. E aí, uma coisa muito curiosa, que esse Jesus, uma mãe me fez a seguinte pergunta. Doutor, o pernilongo não tá poupando, tá picando até a testa, né? O que que eu faço? Realmente, o que que a gente faz? Por quê? Por segurança, nós não podemos aplicar o repelente, nem nas mãos e nem na região da face. Porque o bebê o tempo todo passa a mão no rostinho, vai na boca, no olho. Exatamente, exatamente. Então, falando de segurança, os repelentes que possuem icaridina, eles são os melhores para as crianças. E tá virando artigo de luxo, né? Tá cada vez mais escasso nas farmácias. Exatamente. Exatamente. E tem também situações, que eu já observei isso, e por umas 17 horas, né? Ao cair aí, ao entardecer, muitas mães passam veneno no quarto, veneno mesmo, né? E fecham o quarto. Exatamente. E depois leva a criança para dormir. Boa sacada. Vamos lá. Veneno spray, certo? Isso. Para usar nos quartos. Então, esse veneno spray, a gente orienta que, se for usar, né? Mantenha as portas e as janelas abertas. Pessoal, repelente de ambiente. Como o próprio nome diz, repele o mosquito. Não mata o mosquito. Então, exemplo. Você aperta um veneno e fecha todas as portas. Aonde o mosquito vai ficar? Dentro do quarto. Então, repelente, ele repele. Mesma coisa, aqueles de tomada. Aqueles são mais seguros para as crianças, tá? Aqueles de tomada são seguros para a criança, e você pode utilizar no quarto do bebê a partir do terceiro mês. É bom para a criança, para adultos também. Exato. Então, existe uma marca, que ela está lá na descrição dela, liberado para bebês, tá? E aí, você põe na tomada, geralmente nas tomadas perto de janelas ou de portas. Para você fazer o quê com o mosquito? Mandar ele embora. Então, você não põe e fecha a porta. Você põe e abre a porta, certo? E aí, uma hora antes do bebê ir dormir, você tira da tomada. Ah, tem que tirar daí. Não pode ficar a noite toda. Não pode ficar a noite toda se o bebê estiver naquele mesmo ambiente. Mas, é super seguro e funciona muito bem. Porém, portas e janelas precisam estar abertas. Não dá para deixar o bichinho lá fechado. Pois é. Outra situação também, o tal do mosquiteiro, né? Na caminha. Então, vamos lá. Gente, mas se tiver, se colocar, dá uma observada, não está cheio de mosquito lá dentro. Exatamente, Tamires, exatamente. Então, uma boa coisa que você me falou foi o mosquiteiro. Doutora, então, se não tem repelente para a criança abaixo de três meses, o que eu faço? Porque tem dengue também, né? Então, primeira coisa, pessoal, são as medidas ambientais, tá certo? Então, foi escurecendo, foi ficando mais tarde? Evite deixar as janelas abertas, porque o pernilongo, ele vai entrar por ali. Fecha mais cedo a casa, né? Fecha a casa um pouco mais cedo. Usou a tomada, uma hora antes, tira da tomada, o veneno de tomada, né? Tira ele da tomada e fecha o ambiente onde o bebê vai dormir, né? Roupas. Usem roupas claras nas crianças, nos bebês. Evitem roupas escuras, porque se você usa uma roupinha clara, você vê se o mosquito senta ali ou não, né? Vale super a pena. E aí, um ponto importante são os benditos mosquiteiros. Se você for olhar nas últimas recomendações de segurança de sono, não existe recomendação do uso de nada dentro do berço. Inclusive, vale um outro alerta pra vocês, né? Há uns dois anos atrás, eu atendi uma família onde um dos bebês havia se enrolado no mosquiteiro. Ai! O mosquiteiro ficou um pouco solto, assim, em volta do berço e o bebê dormindo, a mãe realmente encontrou o bebê como um casulo ali dentro. Então, por essas situações, o mosquiteiro, né? Ele não é recomendado pensando em segurança de sono. Porém, lembra? Tudo na medicina é risco e benefício. A gente precisa dosar, certo? Então, vou usar o mosquiteiro no meu filho, dosar, porque realmente aqui na minha casa tem muito pernelongo, não tem mais o que eu fazer. Então, quais são as recomendações? O que eu sempre peço pra família se atentar, né? Primeira coisa, o mosquiteiro, ele não pode estar frouxo, solto. Sim, e o becinho grande também, né? Exatamente. E o mosquiteiro não pode estar ali frouxo, próximo da mão da criança. Ter uma altura boa. Exatamente. Então, quanto mais longe do contato da criança, gente, melhor, certo? E aí, o que nós vamos fazer? A gente vai tentar vedar esse mosquiteiro pra ele não ficar realmente sobrando tecido, né? E aí, uma coisa que a Tamiris falou, que é muito importante, não vai me prender o mosquiteiro com o bicho lá dentro, né? Verdade. Eu sempre brinco com os pais quando isso acontece, o mosquito quase pegou a criança e levou embora. Não, mas você discutiu o assunto mesmo. Porque nós estamos com... Porque acontece. Acontece e nós estamos com mosquitos muito, muito resistentes. Os mosquitos estão muito resistentes. Pra vocês terem uma ideia, no ano passado, eu moro em um andar bem mais elevado, eu não tinha problema na minha casa com mosquitos, não chegava lá. Semana passada, eu fui abrir a janela do meu quarto e tinha um pernilongo. Lá nas alturas, ele estava pra fora. Eu fiquei um mutante. Então, os mosquitos, eles estão evoluindo junto com a doença. É, quem morreu num apartamento, num décimo andar, tem pernilongo, gente. Exatamente, é incrível. Não era assim, não, antigamente. Ela falou isso, é verdade. Agora, o cuidado com as crianças é muito importante. A respeito do berço, é bom, sabe? Um berço grande mesmo. Tipo assim, se ele tiver 10 anos, ele está... Ele pode dormir lá ainda, está tudo certo. Talvez ele não vai querer. É, ele não vai querer. Ele vai querer a cama de solteiro dele, tranquilamente. Ou a cama do papai e da mamãe. O teu está sim? Olha, de uns dias pra cá, o mais velho está. O mais velho está. É sério? É uma compensação, né? Ele está com o quê? 7 anos? Ele está, não. Ele vai fazer 5, mas é uma compensação, né? Outra parte aí da medicina que me chama muita atenção, mas é a comportamental. Acredito que por... Será que é o ciúme também? E tantas crianças doentes, eu tenho me ausentado um pouco mais, tentando dar conta da demanda, né? Eu sou pediatra, mas eu sou mãe e tem uma coisa que me amolece o coração, é ver outra criança realmente doente, precisando. Então, eu estou me virando nos 30 com a minha agenda e eu acredito que por estar chegando em casa sempre mais tarde, né? Estar mais ausente, acho que eles estão tentando compensar. Então, tem acontecido isso, mas não é um problema. Não, com certeza não. Eu acho muito gostoso dormir com a criança sério. Mas, gente, isso aí não é uma dica não para você dormir com as crianças, mas é tão gostosinho quando eles passam a mão no rosto, a gente tem aquela mãozinha tão pequenininha, tão fofinha. Gente, eu tenho saudade disso. É, eu sempre falo assim, né? Que o sono, ele é uma... A gente precisa... É uma das minhas especialidades, inclusive, né? Eu também tenho uma capacitação em sono infantil. E o sono, ele para ser bom, ele precisa funcionar para todo mundo dentro da casa, né? Por exemplo, lá em casa, a cama compartilhada não funciona para o meu marido. Eu acordo de madrugada e ele está estático. Não consegue dormir com a criança ali. Então, alguém... É difícil mesmo. Já eu não. Eu fico tranquila, mas o meu marido não. Então, assim, se sono não está sendo bom para alguém da família, então nós temos ali um problema de sono, né? Fora que a cama compartilhada não é a mais segura para os bebês menores, mas para quando é maiorzinho, dá para fazer com segurança, se todo mundo estiver dormindo bem. É verdade. Eu falo... E é uma delícia. Não, é. É gostoso. Mas eu falo assim também, mas eu sou que nem tua esposa. Também não consigo ter um sono de qualidade se uma criança dormir comigo. Olha, minhas netas já são moças. Não consigo ter um sono de qualidade. É, algumas pessoas ficam reativas. É, então, eu gosto assim, né? Questão assim de uma hora, dormir junto ali, ficar... Acabou, vai cada um para o seu canto. Está até o teu cheirinho do bebê gostoso, né, gente? Uma delícia. Eu vou te deixar à vontade para você deixar aquele recado para os pais. A doutora L estará voltando para o programa Tamiris e muitas outras vezes. Com certeza. Mas, com certeza, logo, nós estaremos falando com ela a respeito do sono, da criança, da qualidade. Né, às vezes, na alimentação, nós falamos de febre. A dengue, que a dengue tira também o apetite, que dá febre. Então, diz que a dengue tem três estágios, né? Que é a dor no corpo, depois vem a febre, não tem vontade de comer. E como que fica tudo isso? Então, tem muitos assuntos para ser tratado a respeito deste assunto. Claro, criança, né? Criança e mãe também, porque a mãe também tem que lembrar dela. Ela dá risada, tem dois pequenos. Mas é isso. E sobre o frio também. De que forma que a mãe deve ficar agasalhando o seu filho nos dias mais frios, né? Eu vou te deixar bem à vontade. Deixo aquele recadinho para os pais. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês que estão aqui conosco, tá? Busquem lá o meu Instagram. Lá eu tento colocar todo dia alguma informação de fácil acesso, alguma informação real que venha realmente a somar na saúde das crianças. E busquem essas informações, tá? Protejam os seus filhos, a dengue tá aí. Então, usem repelente, tá? Tentem evitar sujeira em volta da casa, entulho, água parada. Tudo isso faz muita diferença. Só que mais importante que tudo isso, saibam identificar os sinais e tenham um pediatra. Tenham um pediatra. Invistam nisso. Esse investimento em saúde não é luxo para as crianças, é necessidade. Por quê? Porque é a partir de agora que nós estamos construindo uma criança saudável no futuro. Então, é muito importante que eu tenha alguém que consiga acompanhar a evolução dessa doença, desse sintoma, dessa saúde, dessa infância saudável. É muito importante isso, tá certo? Obrigada, Tamires, mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui conversando com você. E quando precisar, estamos aqui para discutir alguma coisa. Muito obrigada, doutora Eli. Imagina. Onde que você está atendendo hoje? Eu estou atendendo atualmente lá na Fisiokids, aqui em Omoarama. Ela fica ali próximo. Lá com a Malu. Lá com a Malu. Beijo, Malu. A fisioterapeuta maravilhosa. Mas nós também temos um timaço lá da fisioterapia. Todas lindas e impecáveis. Lembrando da Letícia, nossa psicóloga infantil, que é maravilhosa também. Tá certo? Também temos fono, tá? Terapia ocupacional, psicomotricidade. Enfim, eu sou suspeita de falar, tá bom? Porque além de trabalhar lá, meus dois meninos são pacientes. Então, sou super suspeita. Indico para todos os meus pacientes, realmente, porque eu sempre falo para as meninas, né? Elas têm mãos de anjos. Onde elas colocam a mão, a criança se transforma. As coisas acontecem. Exato. E também, pessoal, atendo telemedicina. Então, tem paciente aí de todo lugar que você imagina. Dentro do Brasil, fora do Brasil, Estados Unidos. Já atendi Paraguai, que eu atendo direto, né? Atendo Espanha, atendi já de Barcelona, tá? Só não atendi ainda do Japão. Mas eu acho que eu vou ter um problema de comunicação. Mas ainda não atendi do Japão, né? Então, a telemedicina funciona super bem. Vale a pena conferir. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. E a sua profissão. Amém. Beijos e abraços para a família toda. Ah, obrigada. Eu vou para o apoio cultural, volto já. Oi, gente! Eu sou Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteio semalaz durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma borrada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. E o programa da Tamiris chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Sempre no oferecimento de Sicredi. A nossa cooperativa é a Vale do Pequiri ABCD Paraná, São Paulo. Está aí completando 20 anos com o programa da Tamiris. Isso é bom demais. E lembrando vocês que o programa da Tamiris está lá no YouTube. Eu tenho o meu canal. Procure lá. Programa da Tamiris. Lá vocês vão acompanhar muitos vídeos. Tem 2.800, 2.900 vídeos lá para vocês. O vídeo, a matéria que eu fiz com a doutora Ellen no dia de hoje, está lá no meu YouTube. Então, às 20h30, vocês podem acompanhar o programa da Tamiris pelo YouTube. Ok? Beijos e abraços. Que Deus abençoe a todos. E até lá. Logo, logo eu volto com muito mais novidades. Tchau.